Já está na hora de acordar A casa de Wimsy vai se animar Papai e mamãe se apressem Tem gente aqui Que casa mais legal Que casa mais legal E a vovó tem fio Ela já está de pé E foi lá para tudinha Vá ter café De escada não Terço de corrimão Que casa mais legal Que casa mais legal Onde a alegria nunca tem fim A casa de Wimsy é sempre assim Todos vão chegando pra se divertir Que casa mais legal Que casa mais legal Brincadeiras, cantoria, histórias também Se você ficar com a gente Só vai se dar bem Qualquer amigo é bem-vindo entre nós Que casa mais legal 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 Hoje, na casa de Wimsy Você não é meu amigo Ah, a mesa é minha prisioneira Eu acerquei Bom trabalho, Lulu Sim, obrigado, Horácio Ah, Horácio E agora Acho que vou cercar O sofá Chegamos o velho sofá Essa brincadeira é divertida Como foi que pensou nela, Lulu? Ah, eu não sei Estava sonhando com brincadeiras E essa era uma delas Que belo sonho Ei, o que está havendo aqui? Estamos brincando de armadilha Nós capturamos com nossos laços e amarramos para que não fujam É divertido Podemos brincar? Não Por que não? Porque essa brincadeira é só para dois Por que quatro pessoas não podem brincar disso? Bem, não podem Isso não é justo A brincadeira é minha E eu digo que só dois podem brincar Isso significa que vocês não podem brincar Isso me deixa muito brava E você não é mais minha amiga Vamos, Jonas Te pego, te pego, te pego, te pego, te pego, te pego, te pego Ah, é assim mesmo? Não é mais minha amiga Ela não deixou a gente brincar com ela E por que não? Ela disse que a brincadeira é para dois Só para ela e para o Horácio E ela disse que não podemos brincar Bem, existem brincadeiras que só duas pessoas podem brincar Bom, eu não me importo Lulu me deixou brava Mas isso é uma boa razão para deixar de ser amiga dela, hã? Eu não sei O Jonas e eu não temos nada para fazer E é isso aí Socaparna Eu sei do que podiam brincar A famosa brincadeira de limpar o quarto Limpar o quarto? Mas isso não é divertido É, isso é como um castigo Oh, nada disso Toda vez que as crianças brincam de limpar o quarto Elas acham todo tipo de coisas que sumiram no meio da bagunça Isso parece legal É, o meu quarto está uma verdadeira bagunça Vamos achar um montão de coisas Toca a bala, brinca Vamos jogar a bola Vamos, Bo Vamos brincar de uma outra coisa Ah, sabe fazer essa careta? Ah, agora fica assim, é fácil Ah, tente essa, é mais difícil Bem bom, bem bom, bem bom, bem bom, bem bom Ei, posso brincar disso com você? Ah, não É só pra dois Não é não É também Não, não é verdade É, sim Não é Sempre brinco disso com Bo É pena, porque agora estou brincando Três pessoas não podem brincar? Bem, não podem É uma brincadeira pra dois Isso é injusto! E, 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 e... Você não é mais minha amiga, viu? Bimbom! 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 Uau! Te peguei! Te dei um belo susto! É, me assustou! Eu pensei que fosse um lobo de verdade! Ei! Vamos pegar coisas e fazer uma máscara feia! Não! Eu já fiz isso! Uau! Então era aqui que estava minha casa de bonitos? Ei! Por que as paredes não estão pintadas? Ah, porque precisamos pintá-las nós mesmos! Ei! Olha! Tem vidros de tinta aqui dentro! Vamos pintar a casa! É! Podemos pintar todas as paredes da casa de bonecas! Uau! Ah, 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 ah! Ah, ah, ah! Ah, 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 ah! Ah, 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 ah! Vamos, vamos! Está na hora da sua sonaca! Ah, agora não! Estamos brincando de espelho! Oh, mais boa precisa tirar uma sonaca! Brique com Horácio! Ah! Horácio não é mais meu amigo! Não? E por que não? Eu estava brincando de espelho com Bo. E ele também queria brincar. E você deixou ele brincar? Não. E agora ele está muito bravo comigo. Parece que isso está acontecendo muito hoje. Vou brincar com o Wincy. Tudo bem. Ele está ali em cima brincando de limpar o quarto. Isso é uma brincadeira agora? É uma brincadeira maravilhosa. E ela e Jonas devem estar se divertindo. Porque já faz tempo que estão lá em cima. Obrigada, Yaya. Aí é fantástico. É fantástico. É fantástico. É um barato. Que brincadeira legal. Olá. Oi, Lulu. Wincy. Wincy. Vamos ser amigas. De novo? Tá bom. Ah, mas que legal. O que estão fazendo? Nos divertindo muito. Estamos pintando minha casa de bonecas com muitas cores. Parece divertido. Posso pintar também? Ah, ah. É só para dois. Não é verdade. Ah, sim. É verdade. Mas por que não pode ser para três? Porque não pode e pronto. Ah, mas bem que a gente podia brincar em três. Assim, posso brincar com você. Gostamos de brincar a dois. Então você não pode. Isso não é justo. Ah, eu estou brava com você. Você não é mais minha amiga. Zanguei, briguei, vontade de gritar. Não gosto de ficar assim, não vou parar de reclamar. Foi mal, fatal. Não foi nada normal. Se não dá para brincar em três, a coisa não vai ser legal. Ficar de fora, eu sei que não é bom para ninguém. Você já fez comigo e eu vou fazer também. Bom azar é tudo dela. Gritou, chorou, mas ela provocou. Não quis brincar com a gente e agora não vai ter ninguém. Durante a brincadeira, sei que eles vão pensar. Será mais divertido se a Lulu participar. E vão me convidar. Gritar, chamar, eu sei que vão pensar. Dirão, Lulu, quer vir brincar? Cai fora, tô na minha. Estou muito bem sozinha. É triste estar de fora, meu amigo. Então não acredite quando eu digo Que eu estou fora. Não me deixe ficar de fora. É isso aí. Aí está você. Nossa. Está muito quieto por aqui hoje, não é? Alguém pode me dizer por quê? Eu não estou falando com a Wincy Porque ela não é minha amiga. E eu não estou falando com ela Porque ela não é minha amiga. A papa amigo. E eu não estou falando com Lulu. Ela não é minha amiga. Puxa, e como começou toda essa falta de amizade? Lulu estava brincando a dois E não quis me deixar brincar. Ah, o Wincy estava brincando a dois E ela não quis me deixar brincar também. Sim, Lulu estava brincando a dois e não me deixou brincar. Brincadeiras para dois não são justas. Oh, sim, são sim. Mas você sempre diz que a gente tem que brincar com todo mundo. Mas às vezes as pessoas querem brincar sozinhas ou só com uma pessoa. Isso não é uma pessoa. Isso não é errado. Não há razão para se ficar bravo. A mesma coisa acontecia comigo e meus melhores amigos. É verdade? Oh, sim. Meus amigos e eu costumávamos ficar tão bravos uns com os outros Até decidirmos que era mais importante para nós ficar amigos do que ficarmos bravos. E assim começávamos tudo de novo. Pergunta. Sim, Horácio. Você acha que podemos começar tudo de novo? E por que não? Todos de acordo? Sim! Que bom, então quero ouvir o grito da... Certo! Certo! Amigos para sempre! Tudo bem, agora vão brincar, procurar brincadeiras novas. Amigos para sempre! Amigos para sempre! É isso! Amigos para sempre! É isso, é isso. Agora vamos ver o que vai acontecer, não é bom? Amigos para sempre! Amigos! 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 Acho que precisa de uma janela. É, parece que é uma boa. Isso mesmo. Aqui. Ei, isso ficou legal. Do que estão brincando? Hoje estamos brincando de grandes construtores. Ah, queria brincar disso. Podemos brincar? Não. E por que não? Simples, porque é brincadeira de meninos. Qual é? Já brincamos disso antes. Sim, mas não desse jeito. É fácil, é só fazer as paredes. Isso era com as regras antigas. Agora temos janelas e portas. E só meninos podem brincar de construção com janelas e portas. Também podemos colocar portas e janelas. É fácil. Não, vocês não podem fazer isso. Podemos sim. Agora fiquei brava. E eu também. Vocês não são mais nossos amigos. E você não é mais meu irmão. Puxa vida. Horace e Jonas não são mais nossos amigos. Oh, e por que não? Eles não querem deixar a gente brincar de construtores com eles. E sabe, eles disseram que isso era uma brincadeira só para meninos. Isso não é justo. Bem, talvez eles quisessem brincar sozinhos. É errado querer isso? Ah, não sei. Eu ainda estou muito brava com eles. Bom, eu não iria querer perder um amigo só porque estou brava com ele. Sim, mas vovó, não é justo. Bom, por que não fazem a sua própria brincadeira? É, tá certo. Tu que quer brincar, Wincy? Ei, por que não terminamos de pintar a casa de bonecas? Ei, é! Vamos fazer isso! O que acha, Bo? Acha que é a última briga? Tudo bem, põe outra janela, vai. Tá. Mas... Mas onde? Aqui em cima. Aqui em cima. Olha só o que você fez. Mas não foi culpa minha. Colocou a janela no lugar errado. Não coloquei. Você derrubou a torre. Isso me deixou tão bravo, seu... Seu, 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 seu... Você não é mais meu amigo. Sei, mas... Ei, pra onde você está indo? Eu vou até lá fora jogar basquete, sozinho. Porque eu estou bravo. Também estou usando gato. Numas. O que estão fazendo? Estamos pintando as paredes da casa de bonecas. Posso pintar também? Não. Por quê? Porque essa brincadeira é só pra meninas. Desde quando? Desde que começamos a brincar, quem dá as regras é quem está brincando. Se você me deixar brincar, serei seu melhor amigo. Bem, não pode porque eu já sou a melhor amiga da Winzy. Ele também pode ser meu melhor amigo. Mas não se deve ter dois melhores amigos. Eu tenho cinco anos e posso fazer o que eu bem entender. E se o Horácio é meu melhor amigo, então ele pode pintar a casa de bonecas com a gente. Mas dissemos que era uma brincadeira de meninas. Bom, Horácio poderia ser o menino da vizinhança. Tudo bem. Ele pode brincar. Preciso me concentrar. Jogar isso sozinho não tem graça. Vou ver o que a Winzy está fazendo. Oi? Oi? O que estão fazendo? Estamos pintando a casa de bonecas da Winzy. Ah, o Winzy e eu começamos essa brincadeira. Não, essa brincadeira é diferente. Não, parece a mesma coisa. Antes era uma brincadeira para duas pessoas e agora uma brincadeira para três. É, e é uma brincadeira para meninas. Então como o Horácio pode brincar com vocês? Ele é o menino da vizinha, ele está nos visitando. É. Se me deixar brincar, prometo ser seu melhor amigo, Winzy. Não pode. Ela tem uma melhor amiga e sou eu. É, e eu também. Bom, eu poderia ter três melhores amigos. Por que não? É. Mas Jonas não é meu amigo. Então ele não pode brincar. Ele é meu irmão. Se não deixar ele brincar... Então não é meu amigo. Mas Horácio é meu melhor amigo. Então se você não é amiga do Horácio, eu não sou sua amiga. Ah, é? Ela é minha irmã. Se você não for amiga dela, eu não serei seu amigo. Mas... Está todo mundo bravo. Mas como isso aconteceu? Eu não sei. E agora ninguém mais é amigo. É. É. A 3, C, D, E, F, G, seu amigo eu quero ser. Porque brincar sozinho, solidão não faz sentido. Brincar em dois ou três, é bem mais divertido. Se dois vão vir a três, e quatro já vão ser. Amigos para sempre, você tem que ver pra crer. Amizade é tão bom, e ela vai crescer. Amizade é tão bom, então amigos vamos ser. Amizade é tão bom, vamos todos dar as mãos. A nossa amizade é grande, vai crescer bem mais. E vai crescer bem mais. Amizade é tão bom, sentimento profundo. Amizade é tão bom, tem lugar pra todo mundo. Amizade é tão bom, é bom viver em paz. A nossa amizade é grande, vai crescer bem mais. Vai crescer, pode crer. Minha nossa, o gato comeu a língua de vocês. E também estão tão formais uns com os outros. Não, não estamos formais, estamos zangados. Todo mundo tá muito zangado. E nenhum de nós é mais amigo. Meu Deus, como isso aconteceu? Bom, nós começamos a pintar a casa de bonecas, aí paramos. E Horácio não queria brincar com meu irmão? Aí o Horácio chegou e nós deixamos ela ficar. Você vai ser meu amigo. Então não é meu amigo também. Então não é meu amigo também. Por favor, por favor. Oi, amiga. Então eu vou te brá-la aqui. Como ela faz isso? Escutem, pensei que todos iam começar tudo de novo e inventar brincadeiras novas. Foi o que fizemos. Mas ficamos bravos de novo e não somos amigos. Bom, eu acho que ser amigos é muito mais importante do que ficar bravo. É, e eu já estava ficando cansada de pintar a casa de bonecas. Pois é, vamos começar tudo de novo. Pra mim tudo bem. E pra mim também. Eu também. E agora é hora de novo do grito da amizade. Amigos para sempre! Vamos ver quanto tempo vai durar dessa vez. Eu posso brincar com você? Não. Essa brincadeira é de irmã e irmã. Agora fiquei bravo. Você não é minha amiga. Você não é minha amiga. Fica parada, vamos. Posso ajudar a amarrar a raquete de tênis? Não. Por que não? Porque essa brincadeira é de irmão e irmã. Agora estou bravo mesmo. Eu não tenho irmão nem irmã. Horácio? Tudo bem? Não. Estou zangado. Meus amigos não me deixam brincar com eles. Ah, agora é demais. Chega, basta. Venha comigo. Já que nenhum de vocês é capaz de brincar juntos sem ficar bravos, eu acho melhor vocês não brincarem mais juntos. Winsley, você vai brincar sozinha lá naquele canto. Mas isso não é divertido. Ah, não quero nem ouvir. Agora, Lulu, você vai para aquele canto. Horácio? Sim. Aqui. Ok. E Jonas, você vai ficar bem ali. E agora todos vocês podem brincar por conta própria, assim ninguém vai ficar bravo. Ai, eu detesto isso. Queria brincar com todos os meus amigos. Puxa. É, eu também. É, eu ídem. Para mim é a mesma coisa. Pergunta. O que é, Horácio? O que é? Por acaso, a gente vai começar tudo de novo? Ei, é. Podemos? É, mas não será divertido se ficarmos bravos outra vez. Ei, podíamos fazer uma brincadeira de cinco pessoas. É. É, como times. É, eu serei o juiz. É. Ah, eu quero estar no time da Winzy. Ah, eu também me ponho no time da Winzy. Ah, tá bom. Eu quero o bom no meu time. Pô? Mas não sou eu sua amiga, Winzy? Ah, claro que é. Mas o bô é meu irmão. Mas se escolher o bô no meu lugar, é porque não é minha amiga. Ah, eu vou continuar escolhendo ele. Ah, tá bom. Não serei sua amiga. Ah. E nem eu. Não sou amigo de ninguém. Eu estou muito, 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 muito bravo. Eu também. Vocês nunca vão entender como eu estou bravo. Eu também. Eu também. Não pensei que pudesse fazer isso. Você não é tão boa como é, Yanis. Bom, essa foi a primeira vez. Mas estamos todos ficando bravos de novo. Deveríamos tentar ser amigos ao invés de nos zangarmos. Meus amigos. Vocês são meus amigos. Meus amigos. Precisamos dar nosso grito de amizade. Amigos, para sempre. Amigos, para sempre. Amigos, para sempre. Amigos, para sempre. Amigos. Amigos, para sempre. Amigos, para sempre. Obrigado.